É essa energia, vou sair desse lado da nação portista, é importante. É essa energia, vou sair desse lado da nação portista, é importante. É essa energia, vou sair desse lado da nação portista, é importante. É essa energia, vou sair desse lado da nação portista, é importante. Os dois jogadores estão mais frescos, Zaidu, incrível a capacidade física que tem. Um passo do Pepe é brilhante, por cima de João Mário. E Zaidu, no centro da grande área, encosta a bola ao ângulo. E eu sempre disse, nós sempre defendemos, Zaidu ao longo deste ano, no ano passado, tanto me chatearam, tanto me chatearam. Por causa de Zaidu, um chatear é pouco. E Zaidu a dar a resposta. E 11 anos depois, 11 anos depois, há 11 anos eu estava na bancada, com os adeptos do futebol com o Porto. Foi campeão às escuras, em 2 milhões. E agora um beijo, um beijo, um beijo sentido do Sérgio Conceição, Zaidu. Um beijo sentido do Conceição, Zaidu. Quando o jogo está parado, ali, por dar um amarelo ali a Gilberto. Estamos a chegar aos 6 minutos finais. Os 6 minutos dados de compensação, meus amigos, já não há palavras. O Porto é campeão! O Porto é campeão! O Porto é campeão do Sérgio! Campeões Are! Campeões Ale Campeões Ale Campeões Ale Campeões Ale Campeões da Luz Campeões da Luz Campeões da Luz Porto 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 Último segundo da partida O Benfica ainda tenta pôr lá direito Ainda que marque um gol o Porto já é Campeão da Sinal Vai segurar ali Liga final cruzamento larga o segundo posto Vai segurar para o Seferovic Corta Pepe E vai terminar não O Arta Sinal ali fora do jogo 11 anos depois o futebol com o Porto Volta ao Estádio da Luz Para conquistar o título Duas vezes o futebol com o Porto Carimbo ao título na Luz Onde é mais importante É importantíssimo Ganhar aqui o título É importantíssimo Ganhar aqui o título É uma machadada no coração dos adversários E é um marco Para a eternidade do futebol com o Porto A pinta da boca da Luz Godinho Vai dar o pinto final E o meu é campeão Na Sinal 2021 Na Sinal 2021 Esteve aí no apoio Do início ao fim Com a alma O orgulho E o sotaque de apoio Meus amigos Mais uma vez Somos campeões Dos sinais Porto Campeões Ale Campeões Ale Campeões Ale Campeões Ale Obrigado por tudo Malta Obrigado por tudo Vocês são gigantes Sempre deste celular